Você realmente conhece o Brasil? Percorri cerca de 20 mil quilômetros entre florestas fechadas e campos abertos conhecendo a maior biodiversidade do planeta. E agora eu tô aqui pra te mostrar tudo isso. Eu sou o professor Paulo Jubilu, biólogo, amante da natureza e esses são os Biomas do Brasil. Eu sou o professor Paulo Jubilu